E aí galerinha, são 14 horas do dia 3 de março de 2015, 33 graus, estamos passando aqui pela cidade de Recife, Pernambuco, os arredores aqui de Recife, pela 101 que abandonada pelo poder público, como uma das maiorias das rodovias do nosso país, cada cratera, cada buraco, cada coisa impressionante de ver uma rodovia federal praticamente nessas condições de uma metrópole dessa, se vocês repararem, aqui eu já passei pior ali, mas vocês repararem ali, cada buraco abandonado, mato no meio dos canteiros, observem aí na frente, não é só aqui em Recife não, isso aí é pelo Brasil inteiro, observem aí, na poeira mesmo, não é arborização não, é mato mesmo, no meio dos canteiros, sinalização não existe degrau na pista, você não vê placa, você não vê sinalização nenhuma, tá abandonado pelo governo, calçamento não tem, infraestrutura não tem, lixo, sinalização inexistente, como podem ver, não tem faixa, não tem praticamente quase nada, as placas cobertas pelo mato, buracos enormes, crateras, panelas enormes, acostamento criando mosquito, criando rato, do que jeito, isso aí é por todo o Brasil, viu gente, não é só aqui no Recife não, mas como estou passando por aqui, estou falando daqui, olha como está abandonada a condomínio, você não vê nada, só buraco, mato, lixo, lixo já é culpa da população, né, tem mal educado pelo Brasil todinho, passando aqui pela perda da universidade, o campus, é triste ver, rapaz, uma BR dessa aqui, numa importância tão grande dessa, atravessando no meio de uma metrópole dessa aqui, e esse abandono total aí pelo governo, pelos prefeitos, por tudo, eles não querem nem saber, né, está funcionando assim, deixa assim, lá no fundo, lá, se vocês veem, vão ver o centro de Recife, completamente abandonado aqui, eu senti um velha, que eles falam, incrível, 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 fica aí, galerão, registra, indignação, esse poder público aí, que não olha por nada, o povo, quando vai votar, esquece de observar isso aí, essas rodovias abandonadas, eles não pensam em nada, aí tudo é festa, tudo está tudo certo, se iludem com as promessas dos políticos, e depois esquecem quem votaram, e não cobram nada, olha como está a situação, uma rodovia federal dessa aqui, aí, e não é de hoje não, meu amigo, isso aqui, desde 2002, 2003, que eu conheço isso aqui, está desse jeito aí, mato, buraco, lixo, completamente abandonado, a gente fica indignado, né, o povo, está nem aí, vota e depois se esquece, parece que faz aquilo só por obrigação, fica aqui, é, não é fácil não, aqui galera, eu vou pegar a direita ali, sentido litoral sul ali, para ir para o Cabo de Santo Agostinho, aqui é só esse trechinho aqui, que dá esse, vamos por aqui, mas logo ali libera, um abraço galera, até depois!